Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar uma receita top de linha. Simples, saboroso e uma verdadeira delícia. Com esse calor que anda fazendo por esses dias, no vídeo de hoje eu vou ensinar como que se faz um suco de melão com hortelã, gente, que ele é fantástico. Simples, rápido, fácil e que traz uma saciedade incrível. É um suco que dispensa comentário, ele por si só se representa. É a hora que as pessoas olham ele, já começam a salivar e já sentem vontade de beber. E é aquele suco que parece que nem chega no estômago. O corpo absorve antes de chegar no estômago. Dá uma olhadinha só para vocês verem como que ele ficou. Olha lá como que ele fica. Aqui ele está subindo, opa, derramou aqui. Olha lá. Aqui ele subiu, mas ele fica bem clarinho. Você dá aquela mexidinha, igual ao suco de melancia, né? Ele vai, ele tende as fibras a subirem. E sem contar que ele é rico em fibra. E essas fibras tem uma série de benefícios, fora isso daí. É serviço daqui, qualquer ocasião você vai fazer bonito. Não tem um pingo de dúvida disso daí. A lista dos ingredientes eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Enquanto isso, olha, você não perca tempo. Já se inscreva no canal, clica no sininho, escolha a opção todas para que você receba minhas atualizações todas as vezes que eu postar um vídeo novo. Já dá um likezinho, que é esse joinha que está aqui embaixo. E já deixa teu comentário, porque olha o teu likezinho, que é esse joinha e o teu comentário que faz o meu canal ficar em evidência na plataforma do YouTube. Vou preparar todas as coisas aqui e na sequência a gente já volta para preparar essa delícia. E para a gente fazer, pessoal, nosso suco de melão, aqui estão os ingredientes que nós vamos utilizar. Casca de melão, hortelã, açúcar e água. Somente esses três, esses quatro ingredientes. Olha, aqui na jarra do meu liquidificador, eu coloquei a água, vou colocar as cascas do melão, vou colocar o açúcar e vou colocar, olha, umas folhinhas de hortelã. Não vou colocar muito também, porque senão o hortelã sobressai. Então, desse jeitinho aqui. Agora, olha, a gente vai colocar aqui no liquidificador, olha só. E nós vamos bater até dissolver todas essas cascas, até liquidificar todas essas cascas. Pronto. Agora, aqui é mais simples ainda. Ó, a gente vai voltar aqui. Uma jarra, uma peneirinha e aqui, ó, a gente já vai peneirando o nosso suco. Ó, suco pronto. Já volto pra gente finalizar essa receita. Bom, pessoal, aqui está, olha, o nosso suco de melão. Feito com a casca do melão, onde você aproveita, quase que, quando você compra esse melão, você aproveita ele que 100%. Suco, a fruta e natura, você ainda pode fazer o leite vegetal das sementes do melão. É uma maneira simples, rápida e fácil de você aproveitar todas as coisas e fazer render o seu dinheiro. Não é verdade? E com o calor que está fazendo, gente, esse suquinho aqui, olha, ele cai bem pra caramba. É serviço daqui? Qualquer ocasião você vai fazer bonito. Não tem um pingo de dúvida disso daí. Gostou do vídeo? Então, olha, não perca tempo. Já se inscreva no canal, clica no sininho, escolha opção todas para que você receba minhas atualizações todas as vezes que eu postar um vídeo novo. Vou pedir um pequeno favorzinho pra vocês, que pra vocês não custa nada. Pra gente, do canal, ele é de grande importância. Dá uma diferença enorme na divulgação do meu canal. Vou pedir pra vocês, olha, que já dá um like e, se possível, já deixa um comentário. E melhor ainda, compartilha essa receita com os seus contatos do WhatsApp. Agora, um outro favorzinho que eu vou pedir pra vocês, dê um print na tela dessa receita ou na tela principal do meu canal. E coloca, e posta no seu status do WhatsApp. Faz esse grande favor pra mim, pra que as pessoas que acessam o teu status conheçam o meu canal e se interessarem e se inscrevam, assim vocês me ajudam a divulgar o meu canal, que o YouTube não tá fazendo isso. E vocês fazendo isso, eu vou ser sempre grato por tudo e prometo que na semana, no mínimo, duas receitas diferentes vocês vão ter na semana pra vocês aproveitarem o meu canal e uma forma de pagamento de retribuir pra vocês. Me sigam nas redes sociais, Instagram sempre saboroso, Facebook sempre saboroso. Sempre tem alguma novidade por lá também. Foi um imenso prazer compartilhar com vocês mais esse vídeo e mais essa receita. Aguardo vocês no próximo vídeo e na próxima receita. Simples saboroso. Canal que ensina a cozinhar pra sua paz. Obrigado e até a próxima receita.